Música O amor sendo um segredo, só faz a gente sofrer, assim sei na minha vida, sofrerei até morrer, ai meu bem. Fala galerinha do Youtube, e aí pessoal, tudo bem com vocês gente? Agora eu estou aqui pessoal, em Ribeirão Pires, aliás um abraço para toda Ribeirão Pires, para você que é inscrito aqui no Ribeirão Pires, aquele abraço para você, viu? E eu quero agradecer mais uma vez o pessoal que está se inscrevendo no canal São Paulo no ar, gente, viu? Um abraço para vocês aí, vocês estão inscritos no canal, todo mundo aqui, um abraço para você, uma ação, viu? Quero também mandar um abraço aqui gente, sabe para quem? O Bernardo Vilares, ele tem um canal no Youtube, Bernardo Vilares, entra aí que vocês vão ver, E eu vou deixar até o canal dele aqui fixado, o cara é topado demais, viu? Música Caipira, de raiz, você vai encontrar aí com o Bernardo Vilares, beleza pessoal? Então ó, estamos aqui em Ribeirão Pires, vamos fazer um videozinho para vocês aqui mostrando, sabe por que pessoal? A Vila do Doce de Ribeirão Pires, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo, se inscreva no canal, quem não é inscrito, faça parte da família São Paulo no ar, E vamos que vamos pessoal, vamos para o seu vídeo, falou gente! Sejam todos bem-vindos aqui no canal São Paulo no ar, estamos aqui, na Vila do Doce, de Ribeirão Pires, Mostrar um pouquinho aqui a tradição do pessoal aqui ó, inclusive hoje é aniversário da cidade de Ribeirão Pires pessoal, Olha que legal ó, então estou no dia certo gravando aqui para vocês hein, no canal São Paulo no ar, E aqui como eu estava falando, é o centro de convivência aqui da cidade, o pessoal que vem tem show ao vivo aqui, O pessoal fica aqui nesse local aqui, e é um lugar muito bonito pessoal, vale a pena você vir visitar esse local, tá? E para você pessoal, que gosta de artes, olha que coisa linda aqui viu, é tudo estilo moisaico, mas... Muito bonito né pessoal? Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo, aqui o pessoal muito tranquilo, rapaz aliás, parabéns a cidade de Ribeirão Pires viu? É uma cidade muito gostosa, realmente eu moro em Santo André, eu moro vizinho, mas as vezes eu venho aqui em Ribeirão, A Vila do Doce eu venho pouco, para falar a verdade, aí hoje eu resolvi fazer esse vídeo exclusivo para você meu amigo, E para você minha amiga, olha essa casinha pessoal, que bonitinha viu? Parece uma casinha de boneca, não parece gente? Fala a verdade, é uma casinha de boneca escrita, mas é um comércio viu pessoal? Depois eu vou ver se eu consigo passar por aí, vou mostrar para vocês também, essa casinha de boneca aqui na verdade é um... É um comércio E você que é de Ribeirão Pires, comente aqui pessoal, se tiver gente de Ribeirão Pires aqui, comente aqui no vídeo E você que também não é de Ribeirão, que conhece a cidade, que não conhece, comente aí, fala o que você está achando desse vídeo aqui E vamos entrar aqui para ver como é que é isso aqui gente Água na boca aqui, o cara faz lanche, faz tudo E olha quem está aqui pessoal, Rock Road Rapaz, o negócio aqui é chique mesmo hein Essa é a Vila do Doce de Ribeirão Pires Olha que lindo aqui pessoal, tem até a Subway aqui Parece aquelas flores francesas né Vou começar a filmar lá para cá, acho que é melhor E aí gente, espero que vocês estejam gostando aí do passeio, qualquer coisa comente aí Vê o que vocês estão achando aí dos vídeos Tem até uma moda de viola ali, vamos ver também gente Isso é Ribeirão Pires gente, isso aí é a cidade de São Paulo Com todas as suas tradições, não é isso? E aqui estamos na Vila do Doce Gravando aqui na Vila do Doce para vocês E vamos ver aquela moda de viola gente, tem rolando a moda de viola ali, vamos ver Olha só, estou treinando aqui os violão, vamos testando os violão, que legal hein Se eu fosse um passarinho, se a Vila do Doce de Ribeirão Pires Se a Vila do Doce de Ribeirão Pires Se a Vila do Doce de Ribeirão Pires E aí E aí Você viu aí, pessoal? Muito bom demais, viu? Esse pessoal sabe viver, viu, gente? Olha só, um mais lindo do que o outro, pessoal. E aqui pelo jeito é o meu amigo aqui que faz mesmo, hein? Olha essas bicicletinhas. Deixa eu perguntar um preço aqui pro meu amigo. Meu amigo, é você mesmo que faz aqui, né? Eu que faço a bicicleta, eu gravo o nome se você quiser também. Parabéns, rapaz, viu? Olha aqui, ó. Onde que tá a bicicletinha, meu amigo? A bicicleta 10, 15 com o nome. Olha aí, ó. Você que é curitiano, ó. Ah, tem que curitianar, hein? Quem é curitiano, né? Já tem. Já pode, tá aqui, ó. As pedras de 15. Olha aí, gente. E você é doutorado aonde mesmo, papai? Argentina. Argentina, rapaz. Tem Argentina aqui, gente. Tá pensando o quê? Um abraço pra vocês de Ribeirão Pires, gente. Cidade maravilhosa, viu? Essa é a cidade de Ribeirão Pires. E aqui está a Vila do Doce, pessoal. Ó. Coisa mais linda do mundo, viu? O que é 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 o que Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo esta mulher E esse é o senhor Adão aqui, ó, o momento varado mesmo da viola, ouviu? Da viola Primeira vez que eu te vi, meu coração balançou Meus olhos brilham nos seus, meu pensamento mudou E esse ser do meu destino Ai, ai, o seu amor, ai, meu bem Mulher, 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 perdição da minha vida está sendo esta mulher Isso aí, pessoal, estamos terminando esse vídeo aqui falando com o seu Adão O homem de 80 e quanto, gente? De 3 anos 83 anos, e troca a viola há quantos anos? Há uns 5 anos Olha, há 5 anos o pessoal, ele toca a viola, viu? E sabe viver, é um homem que sabe viver, parabéns, meu amigo, viu? O senhor sabe viver muito bem, viu? Olha que coisa, foi a mais linda ver vocês fazendo isso Olha aí, ó, é Adão de quem? Adão Henrique, certamente Que legal, seu Adão, então vai sair no canal São Paulo no ar esse vídeo, viu? É, o senhor Quero que o senhor assiste lá Muito lindo aqui, vocês estão de parabéns, a cidade de Verão Pires, todos vocês, viu? Obrigado E você que ficou até agora aqui no canal, gente, muito obrigado, fique com Deus Espero que você tenha gostado desse vídeo E vamos que vamos, pessoal E vamos que vamos E vamos, pessoal 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 E vamos, pessoal